No século XIX, ele projetou uma grande cidade brasileira. E agora, ele voltou para uma missão mais que especial. Em 24 horas, relatar ao príncipe Ferdinand como as coisas vão por aqui nos dias de hoje. E ele não está sozinho. Seu assistente, um camponês atrapalhado, mas muito engraçado. Que raio de vestes são essas? Omancy E aí, que é isso, Sr. Frederico? Isso é uma longa história. História que, na verdade, nunca pode ser vivida. O que nós não tivemos foi a oportunidade de viver esse momento naquele tempo. A partir de agora, vai começar a batalha de MC. Então, muito barulho pra MC Turico aí, rapaziada. Eu sou o Malcom, vou começar a batalha. Pede pro treinador jogar a sua toalha. Precisamos encontrar a estrada de dona Francisca. Eu estou com o Malcom, mas não consigo me localizar. Eu acho, então, que a melhor coisa é a gente perguntar pra alguém. Não, saia daqui, tá bem? Drama Seu Frederico vai me matar Por muita comédia Ele foi no banheiro, deve estar atirando bala ou está chamando o Hugo, o senhor não quer ver a cidade de cima? Orgulho como pai, que deu seu filho crescer, bonito, saudável, carmoso, vocês são meio esquisitos mesmo, hein? E a participação especial de Felp22 é... Tomico! Tomico é campeão da batalha! Uma carta para Ferdinand Não se preocupe com ele não, não quer ser uma pesada idade Colico, vamos Em breve nos cinemas Colico, nunca mais saia de perto de mim Entendeu? Nunca mais!